Salve galera, meu nome é Carlos Henrique Mosquito, sou atleta da CB Skate Shop e eu tô aqui hoje pra testar o skate montado da CB. A gente sempre testa as peças, como tá sendo o desgaste do shape, do material do shape, do trunk, os amortecedores, enfim, o skate completo. E hoje eu tô aqui pra fazer o sem cortes pra vocês, a gente vai testar o shape com corrimão e vou dar umas tricks aí e espero que gostem. Tchau. 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 Vamos lá. Caramba, é isso aí Ó, lá na borda Lá na borda aí, ó, de cimento Vai, vai, nozinho Nozinho, nozinho Nozinho e dá o rock também Dá o rock, ô mosquito Deixa eu ver como tá esse skate aí Ó, antes que o pessoal fala aí, ó Ah, não é o mesmo skate que vende, ó O mesmo truque que tá aí, no mesmo rolamento Só essa estampa que não tem, que a gente tá testando O modo de estampar é diferente, entendeu? Essa estampa aqui é de um aplicativo, ó Mas enfim, ó, o mesmo shape aí, ó Mesma lixa também Todo o material, todo o material que é vendido na CB Skate Shop É testado pela gente, atleta Testado por todos, tá ligado? Todo mundo que tá na CB Skate Shop anda de skate E o material é testado E literalmente aprovado por skatistas Pois é, então assim, ó O pessoal que pergunta Pô, é de mercado de brinquedo, mano Olha as manobras que o menino deu Noi, board, rock Board front Só faltou o board back, né? Faltou Várias de impacto, ó Então assim, é claro que cada um tem o seu momento de evolução Mas ele é um skatista amador Que andou com o skate que é o mesmo skate montado E mostrou pra vocês que se você consegue andar, evoluir no nosso skate montado E família, eu já andei com o skate montado de mercado já E esse skate aqui não tem nada a ver com os skates que são vendidos, mano No mercado Muita gente pergunta pra gente do truque Fala que o truque é fino Olha esse truque aqui, ó Isso daqui é pro truque ser mais leve, rapaziada Isso daqui é um design, ó Se vocês procurarem aí Ace Trucks Você vai ver também que é esse mesmo estilo, ó É um dedão aqui, ó Então Não perde tempo Compre o seu Sai pra dar um rolê Mano, o link tá na descrição A loja entrega pra todo o Brasil E é nóis, família E ó, todos os skates tem um frete especial aí Pros estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste De R$29,90 Pode comparar Não tem nenhum lugar que você vai pagar um fretezinho barato Com a nossa entrega rápida E acima de R$299,90 É um frete grátis pros estados do Sul, Sudeste, Distrito Federal e Goiás É isso Quer mais o quê? Ah, CB Gang, esquece